Esse é o DJ Gustavo Davi S DJ Gustavo Davi S que comanda a porra toda É o JAS Mix, porra, porra, porra Toma Anderlão DJ Guina, porra Tá ligado, DJ Guina DJ Guina, por favor, para tudo aí, para o baile aí Eu tenho um comunicado muito importante pra fazer, tá? A filha da puta roubou meu lança O combinado era uma mamada, uma baforada Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança Eu só quero saber do meu lança Ela tem cinco minutos pra devolver meu lança Senão eu vou explanar o nome dela, hein? Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança, só piranha Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança, só piranha Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança, só piranha Quem mandou você sumir com lança, só piranha Quem mandou você sumir com lança, só piranha Checa na checa, menina, sapeca Hoje é revoado, eu quero que se foda Pra resumir, fui parar no motel Eu paguei doze horas com duas cachorras Bic pro, bic pro moça da Pepsi Pague uma, leve outra Hoje o buraca contou nessa porra O Jujudji que contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota Hoje o buraca contou nessa porra O Jujudji que contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota Por favor, para tudo aí, para o baile aí Eu tenho um comunicado muito importante pra fazer, tá? A filha da puta roubou meu lança O combinado era uma mamada, uma baforada Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança Eu só quero saber do meu lança Ela tem cinco minutos pra devolver meu lança Senão eu vou explotar o nome dela, hein? Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança, só piranha Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança, só piranha Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com lança, só piranha Quem mandou você sumir com lança, só piranha Quem mandou você sumir com lança, só piranha Checa na checa, menina, sapeca Hoje é revoado, eu quero que se foda Pra resumir, fui parar no motel Eu paguei doze horas com duas cachorras Pique promoção da Pepsi Pague uma, leve outra Hoje o buraco contou nessa porra Hoje o DJ que contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota Hoje o buraco contou nessa porra Hoje o DJ que contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na cota